Pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na Cicrede da Avenida Brasil, já estou aqui com o gerente, o Jacques Pacheco. E nós vamos falar sobre o dia 30 de junho que passou. Então, foi o dia de cooperar, né? O dia C, de cooperativa. Eu fiz a matéria com ele, vocês lembram? Nós falamos que ele ia arrecadar alimentos. Isso. E a Eliane Lima, lá da Avenida Londrina, seria roupas, né? Abrigo. Agora nós vamos conversar com ele a respeito dele e já marcamos entrevista com a Eliane também para saber como que foi a parte dela, né? Então, cada um na sua, né? Então vamos ver o que aconteceu com ele e o que aconteceu com ela. Tudo bem? Tudo bem, Thamiris. Eu gosto de fazer isso porque, não sei se torna quase uma competição. Vamos ver quem faz mais, quem arrecada mais, né? Competição do bem, né? Claro, competição do bem. E pelo que eu sei, você colocou gente na rua, né? Sim, nós fizemos aí um trabalho um pouco diferenciado esse ano, né? No dia C. O dia C, né? Até para ter um entendimento, o dia do cooperativismo, né? O dia de cooperar. Isso é um movimento mundial, né? Na verdade, o dia C, ele é comemorado no primeiro, né? Final de semana de julho, né? Mas como a gente confrontou aí, né? Com, digamos, todo o movimento da Copa do Mundo, enfim, é um ano atípico, né? Então nós preferimos aí, né? Fazer no dia 30 de junho, né? Que, digamos aí, deveria ser o primeiro sábado de julho, né? É, porque o dia da cooperativa é dia 7. Sim, exato. É, né? Do cooperativismo de crédito, né? Do cooperativismo, né? De crédito. É, no dia 7. Então nós antecipamos e fizemos o dia 30 do 6, né? Então esse movimento, né? De cooperar, todas as cooperativas, independente do segmento delas, né? Nós tivemos aqui mesmo a Unimed, né? Aqui em frente, que fez também um movimento, né? De oferir pressão, de fazer um trabalho voluntário, né? Para as pessoas. Então esse dia é um dia de a gente se doar um tempo nosso como voluntários. E nós aqui na Avenida Brasil, no Secretário da Avenida Brasil, Nós, né? A equipe se questionou, não, mas o que nós poderemos, podíamos fazer de diferente esse ano? E aí nós temos um parceiro muito importante aqui do Sicredi, né? De Moarama, que é a Jota Martins, né? E fomos lá até o seu Jorandir, até o seu Joaquim, conversar com ele, né? O Pedro Paulo. Pedimos, né? Para poder fazer, né? Um trabalho diferenciado nos mercados. Conseguiu as caixas lá no atacado? Olha, na verdade, foi muito bem, né? Lá no atacado conseguimos arregadar. Então, assim, nós fizemos, dividimos a equipe. E a equipe aqui da Avenida Brasil, né? E pulverizamos um pouco em cada mercado do grupo Jota Martins. Então, o pessoal ficou lá ali na Castelo, ficou lá no Hiper, ficou no Big, ficou no Tiradentes, e também lá no atacado, no multi-atacado lá na rodovia. Aonde nós abordamos as pessoas que vinham até o mercado, entregamos uma lista para eles, né? De alimentos, produtos de engenho pessoal e também produtos de limpeza, que a gente poderia estar repassando para a entidade que nós escolhemos, que é o abrigo da Tia Lili, né? Que é um abrigo hoje, né? Que quem faz o auxílio a esse abrigo é direto às mulheres rotarianas, né? E nós adotamos também o abrigo da Tia Lili esse ano para poder fazer essa campanha, né? De donativos. E, assim, foi, Itamiris, muito gratificante. Muito mesmo. Nós colocamos aí a ação, né? Para ser feita das nove da manhã até, né? Às treze horas, né? Fizemos aí quatro horas de ação voluntária. Intensificamos as equipes nos mercados, fazendo as entregas, abordando as pessoas, conversando, explicando o dia do cooperativismo, explicando que nós estávamos ali justamente para auxiliar essa entidade e a importância que essa entidade tem, né? Para o município. E nós conseguimos, né, Itamiris, um excelente resultado. É? É, conseguimos, né, assim, fizemos uma conta, né, mas deu um pouco mais do que isso, mas, né, para a gente arredondar, deu dezesseis carrinhos de compra. Ai, que bom, gente. E levaram tudo lá para a Tia Lili. Levemos tudo lá para a Tia Lili. Então, fizemos a entrega lá dos noativos, né? As entregas entregamos para os colaboradores que lá estavam. Não podíamos, né, tirar foto das crianças, até por uma questão, né, de legal, né, não podemos ter foto. Mas, assim, gente, foi totalmente entregue, né, para eles. Agradecer aí, né, o Fernando lá, né, que é um dos coordenadores lá que nos deu a abertura. O Sérgio também, né, que é o psicólogo lá do Abrigo, né, que nos fez a uma reunião, né, antes, né, da gente iniciar com esse projeto. Então, nós pedimos licença, né, para a entidade, para a gente poder estar, né, fazendo esse auxílio a eles. Até mesmo porque é interessante, né, se a gente faz esse trabalho e aí, de repente, alguém liga lá, né, e pergunta, né, olha, estamos arrecadando para vocês o que é verdade, né? Então, é importante que a gente tenha esse consentimento, né, da entidade. E, assim, né, o que eu achei muito bacana lá da postura deles, né, Olha, nós vamos recolher alimentos, né, e muitas vezes esses alimentos podem, né, passar do período de utilização, pode acabar estragando, né? E aí ele falou, não, Jacques, aqui nós temos, né, um acordo, né, entre as outras entidades, que se caso, né, a gente receber nonativos que a gente vê que tem um perigo, né, de ter um problema de estragar, a gente faz o repasse para essas outras entidades. Então, assim, nós utilizamos, né, tem bastante. Então, nós utilizamos no total e, assim, podemos atender mais pessoas também. Então, isso também, né, para nós, nos tornou aí, né, um incentivo a mais, né, e esses 16 carrinhos de compra, né, digo que nós arredondamos porque, na verdade, nós chegamos a 20 carrinhos, né, mas aí, né, colocando, né, o carrinho bem cheio, né, deu 16 carrinhos bem cheios, né. Como dizem, que nem prato de pedreiro, né, bem cheio. Tem que comer bem mesmo, para aguentar o tranco. É isso aí. Você sabe, mais ou menos, o que mais arrecadou? Olha, é, para nós aqui também, né, entre os colaboradores, nós fizemos também a doação de roupas, né, muitos colaboradores também têm filhos pequenos, como eu, né, e eu praticamente enchi um carro, né, e levei, eu levei numa semana anterior, na verdade, lá, a entrega dos donativos. Então, teve mais algumas entregas também de peças de roupa também, né, para o abrigo, né. Nós fizemos esse trabalho em conjunto, né, nos mercados somente, né. A outra agência, eles fizeram, né, a captação, né, dos donativos nas residências, né. Então, foi um trabalho um pouco diferente daquilo que nós propomos a fazer aqui. Que ótimo. A ano que vem, se Deus quiser, estarei junto também, né, nesse movimento. Sim, eu acredito que até pela experiência, né, que os colaboradores tiveram, né, eles mesmos se comoveram e falaram, Jax, olha, bem possível que nós faremos outras ações durante o ano ainda. Ah, claro. Né, e não vamos deixar para o dia C do ano que vem, não, a gente vai fazer antes. Né, então, assim, né, hoje, inclusive, nós estávamos aqui conversando, né, fazendo, né, o fechamento da ação e já tivemos aí voluntários, né, que querem participar de uma próxima ação. Então, possivelmente, a gente estará aí, claro, né, em auxílio a outra entidade também, né, aqui da cidade, né, vamos estar aí, né, fazendo vários trabalhos aí para a gente poder estar auxiliando. E é verdade, né, quem sabe mês de outubro, novembro, né, para que as pessoas passem o Natal assim mais gordinho também e vamos arrecadar alimento e roupas também, porque não, né, e já vai guardando também, né, já vai, assim, já arruma uma caixa de papelão grande, vai colocando ali, porque muitas mulheres falam assim, ai, eu não aguento ficar com essas sacolas de roupa aqui, então eu já ligo para alguém, vem buscar, vem buscar, eu estou falando porque eu já fiz isso. Então eu falo assim, vem buscar logo, né, porque às vezes você fica ali um mês, dois meses, três meses com as sacolas, né, eu arrumo uma caixa de papelão bonitinha, vai guardando tudo ali, a hora que chegar, está tudo pronto e nós fizemos o nosso movimento. É isso aí. E aproveitar o momento, né, Tamires, para agradecer os parceiros da J. Martins, né, que nos deu, né, a liberdade de a gente estar trabalhando, né, nos mercados da rede, né, e também, né, agradecer a todas as pessoas que colaboraram. Nós tivemos lá a casa de pessoas que fizeram uma doação de um pacote lá de alimento e tivemos pessoas que nos deram uma compra, né. Então a gente percebe, né, que desde a doação pequena quanto a doação grande, ela foi dada de coração, que é isso que mais importa. Cada um contribuindo com aquilo que pode, né, então um pouquinho, né, com Deus é muito, né, e eu acho que para essas crianças aí, eles vão ter, né, por um prazo aí, né, bom, né, amparados lá com alimentos lá, até mesmo porque o abrigo faz cinco refeições por dia, né, para essas crianças, né. Então é para alimentar, né, os barrigudinhos não é fácil, não. Mas é verdade mesmo, né. E uma boa alimentação, alguma coisa indiferente. Às vezes as crianças não têm acesso nem a um biscoitinho, né. Então com essa arrecadação toda foi biscoito, né. Realmente, foi, foi sim. Tem bastante coisinha lá para elas. Algo mais que você queira acrescentar? Não, e convidar, né, a população, né, a conhecer a cooperativa. Dizer que o Sicred, né, ele está aqui em Umarama, é uma cooperativa da cidade, né. O Sicred, ele tem, né, hoje a maior rede de atendimento bancária em número de municípios do Paraná, né, nós temos essa classificação quanto cooperativas e quanto instituição financeira. Então nós estamos presentes na vida da comunidade. Então o Sicred aqui está de portas abertas para atender toda a necessidade, né, que a comunidade tiver, é claro, né, dentro daquilo que está no projeto da cooperativa, nós estaremos sempre aí apoiando, né, os eventos da cooperativa, da comunidade, né, e a cooperativa estando lá, né, para poder fazer o diferencial. E a nossa poupança? A nossa poupança, né, Tamir, muito bem, né. Bom, a poupança Sicred, ela continua, né, em vigência, né, a campanha está em vigência, inclusive temos novidades. Opa! Eu falei para vocês que eu adoro novidades. Mas, próximo, nos próximos dias aí, nós estaremos entregando o primeiro prêmio que saiu para o Marama. Eu! Ainda não foi dessa vez, Tamir, mas é quem sabe, né, o de 50 mil ou de meio milhão, saiu o primeiro prêmio de 2 mil reais aqui em Marama, né, nós estaremos aí, né, daqui a mais uns dias divulgando o nome da pessoa. Ele é um homem. Isso, é. Porque é mais mulher, né. Inclusive, o homem, ele falou, não, mas eu não vou aplicar porque eu nunca ganhei nada na vida. Então, foi a primeira vez, isso é importante, né, que é a primeira vez a gente ia aí realizando, né, um sonho da pessoa aí de ter ganhado. Não foi muito, mas 2 mil reais. Faz a diferença. É melhor a gente ganhar do que pagar, né, então. Exatamente, sempre. Então, o primeiro ganhador de um Marama, daqui a mais uns dias nós vamos fazer a entrega, né, da premiação, e estaremos aí fazendo uma matéria, né, sobre essa entrega, né, e valorizando esse associado que acreditou na cooperativa. Então, faça como ele, né, venha, né, depositar na cooperativa, participar dos sorteios semanais aí, 2 mil reais aí, né, são 10 prêmios de 2 mil por semana, um de 50 mil por mês e lá, no dia 17 de dezembro, 500 mil reais. Pois é, é um prêmio bom, né, gente, é um milhão e pouco, dá mais de um milhão e meio, né? Dá mais, um pouco mais de um milhão e meio, de todos os prêmios, né? É, dá um pouco mais, de todos os prêmios, isso. Mas agradeço carinhosamente mais este momento com você, você sabe que o programa Nossa Casa é seu e da Eliane também, né, que a cooperativa Secred já está comigo, né, tempo de televisão e rádio há 14 anos, é um tempo, é um tempinho bom já, né? Somos da família, né? Já somos da família, já sou da família. Mas eu agradeço carinhosamente que Jesus o abençoe pela atitude de vocês, a ação de vocês no dia 30 de junho, que com certeza foi muito bom. Entrevistei ele, mas nós vamos conversar com a Eliane também, dentro de poucos dias, e vocês vão saber o que aconteceu com a arrecadação deles também. Muito obrigada. Maravilha, eu que agradeço. Valeu, pessoal.